Olá galera aqui do canal Curtindo a Vida. Hoje eu estou aqui com as minhas amigas, aqui o genro dela. Aqui ó, depois de mais de dois anos sem se reunir, hoje viemos aqui na... qual que é o nome daqui do local pessoal? Feinburg, aqui no Shopping Torre, no Morumbi, no bairro do Morumbi, na Avenida Giovanni Donchi. Vem a vocês também. Vamos saborear aqui. Olha que delícia, hein? O que vai cortar aí pessoal? Dá uma cortada aí. Agora vamos fazer um vídeo aqui. Galera, dá um vídeo. Vai Ana. É? Só a Jéssica quer coca. Corta aí. Corta aí Ana. Bora aí, o que vocês estão achando? O genro da minha amiga aqui. Fala aí, o que você está achando aí da costela? Não, aqui é barbecue, né? É barbecue, Ribes, porcelinha. Tá da hora? Vale a pena? Convidar o pessoal para vir aqui? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E você que gostar do vídeo aí, deixa o like. Ana Paula? Tá sério? Tá sério? Não. Come aí, corta aí um pedaço. Não, vai cortar. Não, eu não. Não, tem que aparecer você no vídeo. Eu já estou aparecendo. Não, corta aí. Não. Corta aí, Ana. Eu não sei cortar. Ana, corta aí. Não, não. Corta aí, a Ana vai cortar aqui. Corta aí, Ana. A Ana está cortando. O outro pedaço. Faça cortar e comer para ver se está bom. O que é a Jéssica? A Jéssica é só reclamando. A Jéssica não muda mesmo, hein? O que é reclamando, papá, papá. Vai, qual é o sanduíche que você pegou aí? O dog? O meu dog? É melhor eu comer uma costelinha aqui, um chope aqui, ó, pessoal. O melhor que deixe de ver o meu dog? Vai. Desde já vou mandar um beijo a toda a minha família lá de Monto Santo, Bahia e lá de Salvador. Um beijo. Forte abraço. Ó. Agora, Ana. Ana. Eu não aguento. Vai, Ana. Tá bom, gente. Chega. Ana, vai. Vai, Ana. Olha lá, aquele não, a Ana. Mandar um beijo para a Kelly e para a Brenda. Ó. Abaço para a Dufo. Abaço, Dufo. Salve. Palmeirense. Tá sofrendo muito esse ano aí com o seu time. Fazer o quê, né? Depois melhora. Vai, Ana. Isso aí, Ana. Vamos fazer um beijo aqui, Ana. Aí, ó. Vale a pena, hein? Daqui a pouco pegar mais um churro. Chubeco. Tá bom, Chese, chega. Para aí. O que que você tá ali, hein? Da hora, hein? É. Esse é o meu, né? Claro não. Você não falou só, né? Não, não. Não falou só. Oxi. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Ah, que você vai usar? E aí? O que achou? Muito bom. Da hora. Vale a pena? Vale a pena. Vamos vir o pessoal aí, Fabinho. Nossa, a marca é bem grande, né? A Ana é tímida. A Ana é a fila querida da Ana aqui, ó. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco voltamos. Até mais. Parece que nem. Aí, ó, pessoal. Tá pra todas as pessoas. A segunda parte do vídeo aqui. A Ana, e aí o que você achou da costela? Muito boa. Gostei. Aprovada. Ana Paula? Lampada. Vou até repetir. Lampada. A segunda parte daqui, ó. Vamos pegar aqui, Fabinho. Não precisa ter. Ó, aqui, ó. Ó, que delícia, ó. Chega a saliver aqui, né? Aí, ó. O chope. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui da costela. Desde já, muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do canal? Se inscreva. Um beijo, Kelly. Gostou mais a Jéssica. A Jéssica tá escondida. Fala aí. Fala aí, Jéssica. Então é isso aí, pessoal. Salve, Adolfo. Adolfo, depois fala pra Ana mostrar esse vídeo pra você, tá, Adolfo? Adolfo, já aparece. Quando que eu vou conhecer você, Adolfo? Pode te abraço, Adolfo. Beijo, Kelly. Beijo, Brenda. Faltou a Brenda aqui. A Brenda ia falar bastante. Ó, o gênero dela só no celular. Fala aí alguma coisa aí. Tatiana. Agora, conta aí pra ver o pessoal. Não, tá, não me cortou de boa. Aí, ó. Certa pra gente também. Não, agora é na corte. Não. Mas como o gênero dela é o gênero querido... O gênero? É, o gênero querido, ó. Ele vai falando de gente. Ó, vai cortar pra ela, ó. E a Ana e a filha querida, o namorado vai cortar. O namorido vai cortar. Ó. Eita, mãe. Eu também, senhor? Quero. Pega o seu. O gênero também querido. Fazendo sabor. É, o meu eu pedi pra tocar aqui, ó. Porque tava sujo já. Eu frescurente, não. Eu sou lindo. O salve é todo lá de Monte Santo, Bahia. A minha família. Um beijo e abraço a todos lá. E lá de Salvador. Vamos que vamos. Vamos comer agora. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. E ative o sino. Pode abraçar a todos. E aí, Jéssica? Fala aí. Não vai comer, não? Não. E o chopp? Não vai tomar, não? Não. Vamos no chopp aí. Senão você vai ficar mais nos ronda, né? Ah, cara. Esse vídeo logo vai? É isso aí. Tamo junto. Pode abraçar. Tchau. Tchau.